A opção para vocês é fazer como nos ensinou o mestre de Javan. Quando é assim, deixa a vida do coração. Quem sai hoje é você, Anne. Meu Deus do céu! Não se preocupe, Matheus, não se preocupe. Você fez o que você pode. Gabriel, pelo amor de Deus, não me perdoe. Desculpe. Vem cá.